Bem melhor, anda o Grêmio. Ontem a equipe ganhou do Santa Cruz por 3 a 1. Passou a terceira fase da Copa do Brasil. Terminou com uma série de quatro jogos sem menção. Embalou para o jogo contra o Caxias pelo gauchão. Mesmo que abaixo de mau tempo. O gol de honra do time pernambucano é do veterano Newton. Grêmio classificado 3, Santa Cruz 1.